Fala meu amigo, tudo bem? Mais um bate-papo entra no ar nesse início de 2024 e eu vou trazer algumas referências para você utilizar o modo retrato do teu Samsung da linha Galaxy O Samsung Galaxy K14 é a linha de entrada da linha Galaxy mas se você tiver outros celulares, a linha intermediária e até os topos de linha que tem essa função retrato, essa dica aqui vai ficar bem bacana para você Então segue aí, se inscreva, curta, compartilhe e vamos ao bate-papo Aqui eu tenho o meu bonecão, que no caso representaria uma pessoa ou alguém que você vai tirar um retrato, uma foto Eu estou aqui praticamente a quase 60 centímetros, 70 centímetros do bonecão até para enquadrar apenas ele, mas essas distâncias você pode variar E ali atrás, a uns 60 centímetros também, eu tenho uma cortina ali que ela vai servir para te explicar o famoso desfoque de fundo que acontece aqui no Samsung da linha Galaxy que tenha esse modo retrato Se você não tiver esse modo retrato, o meu fio, aí você vai ter que fazer na edição e dá para fazer também Então o que que está acontecendo? Você para fazer o modo retrato com desfoque de fundo, você precisa ter um fundo também que você perceba que ele vai desfocar Se você estivesse tirando esse retrato aqui em uma parede branca Logicamente que teria o desfoque de fundo, mas não seria tão interessante como eu vou fazer agora Então eu estou aqui focalizando, eu vou aqui no modo retrato, você está vendo aí, está aí a flechinha Eu venho aqui e coloco a intensidade do efeito em 7 Você já reparou que lá o fundo está desfocado Por que? Está uma certa distância do fundo do boneco aqui, do retrato da pessoa que você vai fotografar Eu estou utilizando aqui a câmera traseira Por que você faz modo retrato com a câmera traseira? Porque é uma sistemática melhor Se você ver essa ilustração que eu estou trazendo para você Você vai pensar, perceber que existe a câmera de profundidade aí no teu celular Se eu colocar o dedo aqui inclusive na frente da câmera de profundidade Some o efeito de desfoque de fundo Eu estou com o dedo aqui naquela câmera em cima Lógico, não vai colocar o dedo aí também A outra câmera embaixo, a macro, é um outro momento, é outro tipo de fotografia Que nós não vamos mexer agora Beleza? Então o que você vai fazer? Você vai fazer a foto Tá, beleza, está resolvido Lá em cima, na parte em cima à direita Digamos assim, naquela varinha mágica ali Se você clicar, você vai ver a suavidade da pele Entendeu? Você clicou lá em cima, ele já aparece aqui, ó Suavidade da pele E aí você também dá um detalhe da suavidade de pele um pouquinho mais suave Que fica bom nos retratos Normalmente você não quer uma foto com um retrato Reparecendo todas as marcas de expressão Você utiliza a suavidade de pele Se você for tirar a suavidade de pele Fica a foto recortada, bacana também, né? Mas aí você escolhe a intensidade que você quer essa suavidade de pele Agora deixa eu te mostrar uma coisa bem interessante Que não é o mesmo efeito usado O mesmo efeito sendo utilizado para fotografar objetos Olha só que bacana Essa com certeza você não sabia E você vai ver agora Aqui eu estou no modo retrato, que você está vendo aí E lá em cima, na suavidade da pele Eu vou deixar em zero Você sabe que você pode suavizar também E aqui você está percebendo Se você tirar lá a suavidade da pele, né? E voltar para o efeito de foco Você está percebendo que o foco está aqui embaixo, né? Aqui onde tem o meu microfone está desfocado E lá na frente onde tem o meu outro celular Também está desfocado E aqui, no caso, a SanDisk, né? Que seria esse pendrive aqui Ele está bem focadinho Bacana, né, meu amigo? Nossa, você não sabia disso Se eu tirar todo o efeito aqui Logicamente que a foto fica toda ela focada Vai focar tanto aqui embaixo, né? No primeiro plano E lá em cima no celular E inclusive no SanDisk Gostou disso, né? Então dá uma olhadinha nessa foto de flor Que eu tirei Então eu aproximei bastante a câmera Usei o efeito retrato E dá esse resultado fantástico aí Que talvez você só conseguiria Esse efeito de desfoque de fundo Nessa flor como você está vendo Se você utilizasse, evidentemente, uma DSLR Uma câmera profissional com lente clara 1.4, 1.8 Com teleobjetivo Uma 50 milímetros Uma 80 milímetros E você consegue fazer esse efeito Aqui no teu celular Que tenha essa função retrato Você gostou, né? Eu trago coisa bacana pra você Bem explicadinho Bem na letra, né? Então deixa o teu comentário aí Deixa teu like E mostra esse vídeo pra alguém Que precisa saber Dessas técnicas que eu apresento aqui Pra que o canal consiga uma projeção maior Obrigado, meu amigo Um feliz ano novo Até a próxima